Muita coragem pra ser ela, muita coragem. Me fala um momento em que você não foi você na tua vida. Ah, eu tenho um milhão de momentos. Me dá um exemplo de um momento que você fez, que você o tempo inteiro, você fez o que os outros queriam porque você achava que era o correto, que era assim que você ia ter a aprovação da sociedade. É, eu achando que eu era um cara legal, que eu era bonzinho, sabe? Aí a... Puta, cara, eu tenho um milhão de momentos, cara. Um milhão de momentos. Mas isso aqui é um exemplo, pô, uma coisa bem simples. Dia dos Pais. Família. Tem que estar junto. Dia dos Pais. Onde já se viu? Dia dos Pais. E eu tô todo fodido. Tô todo zoado. E aí eu vi a galera todo mundo falando, não, mas dia dos Pais, porque pra mim... Então vamos nesse ponto. Família é sagrado. Você tem que estar lá dia dos Pais. Sagrado, puta que eu pariu, cara. Se fosse sagrado, você ficava bem. Se você ligasse pra família o quanto você tá falando pra mim, pregando essa besteira, você tava muito foda. Porque não tem nada que deixa a família mais orgulhosa do que ver você bem. Ou qualquer pessoa. Então é isso que eu falo em relação ao amor, em relação ao trabalho. Se você ama o trabalho, ama a sua mulher, ama a sua família, ama a sociedade, ama tudo, ama a Deus, fica foda. Simples. E é isso. E tirando as expectativas de todo mundo em relação a você, porque... Como que é isso? Ah, mano, nossa, aqui o barato vai pegar fogo, eu não tô inflamando. Porque é o seguinte, é o mesmo cara, então como é que pode? Há pouco tempo atrás eu sou um bosta, agora eu sou legal pra caralho. Como é que pode isso? Então, tá entendendo? Porque a circunstância mudou, o contexto mudou, aí diante de novo o contexto, as pessoas passaram a te valorizar, você fica foda. Não, e é o... A expectativa dos outros. E é o seguinte, então foi o momento onde eu joguei tudo, mandei todo mundo a merda, falei eu vou fazer o que eu quero, e acabou, e ninguém manda em mim. E paguei um preço caríssimo. Mas a liberdade é maravilhosa. Não tem nada que você possa falar sobre mim que não é real. E que eu não admita. Não preciso esconder porra nenhuma. Porque eu me assumi. Me assumi. E fazia o que for a hora que eu queria na frente de quem fosse e foda-se. Isso é maravilhoso. Sabe o que eu te trouxe aqui? Eu derrubei os muros, sabe? Não sei. Você é um dos caras que eu te fiz aqui antes da gente começar a gravar, e eu quero repetir isso aqui agora gravando. Você é um dos caras que revela, se mostra a pessoa com mais convicção, uma das pessoas com mais convicção que eu já convivi. Porque você, você não duvida de si mesmo. Quer dizer, os outros não duvidam de você, mas mais do que os outros não duvidarem de você, isso só acontece porque você, mentalmente, não duvida de si mesmo. Porque você se desprendeu das amarras. Quais são as amarras? A expectativa do outro. É isso? É isso. Pô, eu nunca ouvi uma descrição tão certa quanto a sua.